Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontigi e eu venho com mais uma decoração. Esse bolo é um bolo de 20 cm por 10 de altura, recheio de chocolate e ninho. Eu comecei pegando o meu chantilly rosa e azul, que eu tinha feito de uma encomenda anterior, adicionei um pouco mais de chantilly branco e depois eu coloquei mais um pouco também de chantilly branco e corante vermelho. Aí, a gente vai tá fazendo, gente, o lilás ou mais puxado para o roxo. Tá vendo que aí que ele tá mais puxado pro roxo? Agora, eu vou colocar mais um pouquinho também de chantilly branco, porque a quantidade não ia dar. Então, eu adicionei mais um pouquinho de chantilly branco pra gente fazer essa cor aí. Olha que cor linda que ficou com essa misturinha que a gente fez, tá? Mas, mesmo assim, eu adicionei um pouco mais de azul anis, tá? E coloquei também a cor lilás. Confesso que quando eu adicionei a cor lilás, eu não vi diferença nenhuma no tom. Então, não adicione, tá? Não adicione a cor lilás porque não deu diferença que ele já tinha fechado o quanto dava, sabe? Não teve tanta diferença assim. Por isso que eu nem coloquei mais corante lilás, tá bom? Então, você dá conta de você fazer lilás só mesmo com o azul e o vermelho morango, tá? Tome cuidado tanto com o azul quanto com o vermelho, principalmente com o vermelho morango, tá, gente? Tome cuidado com o corante vermelho, preto. Se você exagera nele, é difícil você reverter, tá? Tô fazendo aí a nossa pré-camada com o chantilly. Isso aí é chantilly, tá, gente? É chantilly, fiz a pré-camada. E agora, eu tô fazendo a minha camada mesmo, que eu vou trabalhar. Esse bico que eu tô usando é um A. Eu só uso pra espalhar mesmo no bolo, mas você não precisa ter ele. Se caso você não tiver, é só você colocar com um saco de confeitar com um buraquinho, tá? Não é necessário ele, não. É porque me facilita mais, fica mais uniforme a camada quando eu coloco com ele, tá? Por isso que eu gosto de usar. Mas, então, eu fui fazendo aí, passando por todo o meu bolo, o meu chantilly lilás. Pessoal, eu quero convidar vocês pra ir lá no meu Instagram. Eu tô compartilhando bem o meu dia a dia lá. E hoje, tem uma integrante nova na nossa família. Vai lá no Instagram pra vocês verem. Tô brincando, gente. Eu fiz uma brincadeira lá no Instagram. Mas eu quero que vocês me acompanhem por lá também. Lá eu tiro algumas dúvidas. Às vezes, quando eu tô postando, fazendo alguma receita, alguma coisa nova, eu posto por lá também, tá bom? Agora, eu tô fazendo aí o meu pré-alisamento. Nesse bolo, eu não precisava do chantilly 100% retinho, tá? Mas como eu sempre falo pra vocês, todo bolo que você precisa alisar é uma oportunidade de você tá aprendendo aí um pouco mais como fazer quinas, enfim, tá? Sempre é uma oportunidade. Agora, eu tô passando... Eu vou pegar também agora o meu pincelzinho. Gente, eu tô usando bastante o pincel. Porque os meus clientes gostaram desse acabamento, tá? Passando o pincel. Então, como eu sempre gravo pra vocês bolo que cliente me faz pedido... Então, assim, às vezes dá uma febre que eles querem roseta. Às vezes, dá uma febre que quer o bolo 100% lisinho. Dá uma febre que querem com o pincel. Então, por isso que eu tô mostrando pra vocês, acho que nesse fim de semana aí, se eu não me engano, eu fiz seis bolos, todos com acabamento com o pincel. Algum detalhe ou outro diferente, mas o básico era o pincel. Então, eu passei aí o pincel por todo o meu bolo. E eu percebi que a base do meu bolo tava um pouquinho mais abaulada. O que eu fiz foi passar mais vezes o meu pincel na base do meu bolo pra deixar ele retinho, tá? Essa aí é a caneta do meu aerógrafo. Que eu vou colocar o corante líquido puro. Corante líquido puro. Não preciso fazer nenhum tipo de diluição. Nesse caso aí, é o ameixa, tá? Preto ameixa. Gente, essa caneta que eu comprei agora, eu tô sentindo um pouco de dificuldade de trabalhar com ela. Ela sai pouco corante. E a marca do meu aerógrafo é a marca Vonder. E a caneta que eu usava era da própria marca. Porém, ela me deu um problema, tal, enfim. E eu comprei essa outra caneta que tá me dando muito trabalho de aprender a trabalhar com ela. Tá bem complicado ainda, não acertei a forma de trabalhar com ela. Ela sai pouco corante, eu não sei se eu tenho que mudar alguma coisa. E às vezes dá uns tufinhos de corante, não sei porquê, tá? Trabalho da mesma forma que eu trabalhava com a outra, mas essa aí tá me dando problema. Enfim, vou ir me adaptando a ela ou ver alguma coisa que eu posso fazer pra mudar, tá? Essa forma que ela coloca o corante no bolo. Depois que você faz toda a coloração, você não vê que tá manchado. Principalmente pessoalmente, tá? Mas me incomoda, às vezes eu quero só dar uma corzinha e ela faz um estufo de cor. Então, isso me incomoda às vezes, tá bom? Então, eu usei tanto o preto ameixa e eu também usei, gente, o corante líquido roxo, tá? É... porque ela queria o bolo lilás, roxo e preto. Gente, avisa pro seu cliente que esse tipo de bolo de cor muito forte pode amargar. É... eu sempre aviso pro cliente, faço esses bolos pretos, essas coisas, tudo no chantininho. Mas, às vezes, mesmo assim, pode amargar, tá? Isso pode acontecer porque leva muito corante. Olha quanto eu tô passando de corante aí, tá vendo? Então, é muito corante. Quando se faz essa pintura, a chance de amargar é até menor. Porque, afinal, você só coloca corante nessa parte externa. Olha o roxo que eu tô usando, gente. É o roxo batata. Então, é... eu tô colocando corante só na parte externa. Então, a cara aqui usa bem menos corante. Então, a chance de amargar é menor. Mas, pode também acontecer de amargar, tá bom? Então, avise sempre o seu cliente, ok? Nesse caso aí, eu fiz apenas uma coloração, tá? Eu não esperei um tempo pra poder fazer uma nova coloração porque não despigmentou. Acredito eu que seja porque a base do bolo era toda já roxa, né? Toda lilás. Então, acaba que não teve que fazer uma segunda pintura do preto e nem do roxo, não, tá? E agora, eu vou fazer uma caldinha dourada. Pessoal, essa aí é aquelas açúcar impalpável, tá? De confeiteiro. Eu coloquei três colheres. Depois, eu até reduzi um pouquinho, tirei um pouquinho, tá? Olha aí, essa é a marca que eu tô usando. Harald, açúcar impalpável. E eu vou colocar um pozinho dourado, aquele da FAB, tá? Você pode usar da marca que você quiser, mas eu usei o da FAB. E eu tô usando a solução alcoólica também da FAB. Você pode usar álcool de cereal, cachaça, vodka. Aí, vocês vão me perguntar, Lorena, fica cheiro? Fica gosto? Não, pessoal. Porque vai evaporar. Essa caldinha vai ficar uma coisinha dura, uma massinha dura, tá? Até sobrou um pouquinho no saquinho, né? Que eu coloco no bolo. E ela ficou dura de esfarelar. Então, não, gente. Não fica cheiro, não fica gosto. Porque evapora tudo, ok? Então, aí, eu fiz a caldinha. Gente, não tem proporção. Ah, três colheres pra não ser... Não, não tem. Eu vou fazendo no olho mesmo. Coloco no saquinho, vejo a textura que ela tá. Enfim, é desse jeito que eu faço. Nesse caso aí, eu ia precisar de umas letrinhas de chocolate. Eu fui fazendo as letrinhas de chocolate também. Enquanto a letrinha de chocolate estava ficando durinha, eu fiz um chantilly preto. Eu peguei esse chantilly de chocolate que eu já tinha. Quando você for fazer o chantilly preto, já aproveita um chantilly de chocolate. Porque aí, ele já é um tonzinho, tá? Se você tiver o chantilly de chocolate. Agora, não pega o chantilly branco e coloca corante marrom. Porque você vai tá adicionando corante a mesma coisa. Mais fácil é pegar o corante preto e fazer o preto. Entendeu? Então, aí, eu tô terminando de dar a textura que eu quero na minha caldinha. Se você colocar muito líquido, gente. Se você colocar muito álcool. É só você deixar ela um tempinho, descansando. Uns cinco minutinhos. Vai começar a evaporar. Você mexe de novo que ela vai voltar a textura que você quer, ok? Agora, com as letrinhas, eu peguei o mesmo pozinho. Aquele pozinho da Fabi. E fui com um pincelzinho. Esse aí é um pincelzinho de maquiagem que eu só uso ele pra fazer essas pinturinhas assim, tá, pessoal? Então, eu vou passando o pozinho e ele já vai grudando e ficando assim, super douradinho. Fica muito bonitinho, tá? E é ótimo pra quem não tem habilidade para escrever a mão livre no bolo. Você usar essas letrinhas de chocolate. Naquela forminha de acetato, você vai fazendo as letrinhas. Fica super prático. Depois que eu fiz isso, eu peguei um saquinho, tá? É um... Aquele saquinho que a gente coloca pirulito. Coloquei a nossa caldinha pra gente colocar na bordinha do nosso bolo. Infelizmente, essa parte... É... A câmera ficou virada pra baixo porque eu tava gravando a caldinha. E acabou que essa parte não foi gravada, tá, gente? Eu colocando a caldinha. Mas eu já coloquei tantas vezes aqui ganache pra vocês, né? Então, acho que vocês sabem como que faz pra colocar ganache, tá bom? Então, eu perdi boa parte aí eu colocando as letras e tudo mais. E eu já tinha feito todas as pitanguinhas que eu queria. Mas como eu queria mostrar pra vocês como fazer as pitanguinhas, eu fiz mais algumas. Esse bico é o 4B. Eu coloquei o restinho do chantilly lilás com o chantilly preto. Aquele que eu fiz com o marrom, entendeu? Com o restinho de chantilly de chocolate com corante preto. Então, eu coloquei no saco e fiz essas pitanguinhas. Tá se usando muito, gente. Eu fiz aquele bolo da LOL que fez muito sucesso. E a maioria das minhas inspirações vem daquele bolo da LOL que foi dessa forma. Eu peguei aí chocobol. Mas esse chocobol, ele já tava com o pó na cara, tá? Por isso que vocês viram um pozinho branco. E eu não tinha mais chocobol. Então, eu peguei esse mesmo que já tava com o pó na cara. Coloquei um pouquinho de pó dourado pra gente fazer as nossas pérolas o quê? Douradas. E olha como ficou linda as nossas pérolas douradas. Lembra sempre de colocar com uma pinça pra você não tirar o pozinho dela. Pra ela continuar brilhante. Nesse caso, bem douradinha, tá? Então, eu fui colocando aí por todo o nosso bolo. Eu não sei se eu falei. O bico que eu usei pra fazer essas pitangas foi o 4B. Se eu falei, tô reforçando. Que eu sou dessas. E olha como ficou lindo o nosso bolo. Pra dar um toque maior, óbvio, que eu tenho que o quê? Colocar brilho. Essa é a bombinha de colocar brilho. Você vai colocar o pó perolado lá dentro. Virar a bombinha de cabeça pra baixo e borrifar no seu bolo. E olha como fica lindo. O pó perolado que eu uso é o da Mago, tá bom? O pó perolado da Mago é o que dá esse brilho no nosso bolo, tá bom? Então, é isso, pessoal. Mais uma inspiração. Esse bolo aí serve para um Halloween chique. Hum! Halloween chique. Porque olha como ele ficou lindo e super fino, né? Eu gostei bastante de fazer esse bolo. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma inspiração pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Não esquece de ir lá no meu Instagram, hein? Quero ver todo mundo lá.